Ela tinha muito esse bichinho de som, e levava sempre pra casa, beats pra gente cuspir, a gente cuspia nos beats, quando eu cuspia é cantar nos beats, ok, a gente cuspia nos beats, e pá, certo dia ganhei a coragem, bora pro estúdio, e fizemos acontecer. Hoje levamos isso mais a sério, começou na brincadeira, mas hoje em dia é o nosso sonho, continuamos atrás disso, eu estou constantemente a ouvir música, estou constantemente a ouvir música, o amor foi crescendo com o tempo, aquele consumo, a música sempre esteve presente na minha vida, meu irmão Magé, ele fazia rap, ele também influenciou-me um bocado, depois começou a fazer gosso, ele faz gosso até hoje, todos os filhos da minha mãe me cantam, todos os filhos dela, então meio que sempre esteve presente, mas depois de ter perdido o meu melhor amigo, o Elton, eu percebi que a missão que eu tinha era muito maior do que eu imaginava, a cada dia que passa, acontece sempre qualquer coisa nova e boa, estás a ver? Então eu sinto que agora começou-se uma nova fase, e eu preciso mesmo ir a todo gás, eu gostava muito de atingir outras pessoas, tipo, ser mesmo versátil, viajar, não ser dependente de um único estilo, estás a ver? Você não está numa única caixa, percebes? É mesmo sair, é mesmo sair daquilo que é a minha zona de conforto, e conseguir atingir outros mercados, é isso que eu gostava, mas tudo devagar, devagar, vamos começar com aquilo que a gente tem, fazer aquilo que a gente sabe que faz bem, e vamos treinando, o KJ não se sente confiante para fazer agora, né, trabalho no backstage, e depois mais para frente, a gente manda para fora. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.